E aí A gente é o prédio da Vengeance Não tem problema Nossa, nossa! 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 Ai que assim... Ah, burpa. Olha que da hora, velho. Caraca. 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 Onde estão essas câmeras? Onde está? Onde está? Tem que entrar na caixa. Onde está? Onde está? Ei, você mesmo! Onde está? Onde está? Os relays estão sendo fechados por algo. Hum. Isso é uma tecnologia louca. Eu não gosto de fazer isso, mas... Onde está? 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 Wow, bet I could use this to make those holodrones Pete designed. This tech has a pretty unique RF. Wonder if I can track it. Huh. Looks like there's a bunch more of these around the city. Perfect time to try out those new holodrones. Hey underground, we gotta stop running into each other. Yeah. How many spider people are there? Man, these drones were a great idea. Don't give up. We've got this. We've got this kid pushing. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Get out of here! You're a fucker! Got something for ya! This is never about you! Okay. Hope the trains are running again. Should check in with Uncle Aaron. Yeah. Hey, Mr. Davis. How are things looking now? I've got a signal, but new trains on the tracks. They must have gone down at the yard. It was the underground messing with your sensors. I'm thinking. Did Roxanne ever use the subway to ship new form? Roxanne? The subway system was designed to carry people. Not freight. This line got some updates when Roxanne plausible came. So they could be using it under the table. Hmm. I'll follow up on it. So, uh, you mentioned your brother. You got other family? Haven't seen them in a while. I had to make some changes. By taking this job. I miss him. Especially my nephew. We used to mix beats together. Well, maybe now you could see him again. Them. Your family. Hope so, kid. Yeah. Uh, I should go. We'll fight underground. Bye. What the? Have you! Do I love it? Have you? I'm not. Do I love it? Come on. O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Tem que ser mais rápido do que isso. O que é isso? O que foi 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 isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fire-se? Arras! Fire você! Fim! O que você está esperando? 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 O que eu estou esperando? O que você está vendo? 10 segundos Moss O que é isso? Oi, Sr. Davis, alguma coisa mudou quando você está na frente? O panel está apenas se abençando como no Navarro. Boa trabalho, garoto. Seja feliz de ajudar. Se algo mais surgirá, só postar uma nota na app. Espera um minuto. Eu tenho um pouco aqui. Não é muito, mas... Para mim? É o menos que eu posso fazer para o cara que só salvou meu trabalho. Legal, legal. Eu vou voltar agora. E aí, Myles? Acabou na Europa. Como é o dia 1 do solo Spider-man-o? Muito bem. Eu perguntei uma conspiração em meu neighborhood. Classico. Você tem um plano? Eu estou fazendo isso enquanto eu vou. A marca de verdadeira Spider-man. Bem, se você quiser me, eu vou me chamar de volta. E uma cruz-Atlantic flight, mas é um... Claro, cara. Oh, e obrigado por o seu dono. É ótimo. Você aprende. Oh, MJ me tem. Eu vou. Tchau. Cara, fixando a sub-vair made a app explodir. Você tem tantos pedidos. Como... Oh. Esse é de Teos. O que é isso? Oh, eu deveria ver isso. Agora que toda a cidade está esperando por mim. Nós somos, tipo, o número um aplicativo no NYC agora. Veja como se você estiver terminando com seu pai. Ele ainda não sabe que você é você, certo? Tivemos alguns próximos, mas eu mantenho a minha cobertura. Eu vou ver como se eu estou terminando aqui. Tchau. O que é isso? Eu vou te dar bem quando eu vou ajudar a Alc. Oh, hey Mr. Davis, I'm almost there. You gotta hurry, Spider-Man. Underground's here. Putting bombs on the tracks. Bombs? For real? Guess they didn't like you fixing things. I'll get there as soon as I can. Hang tight, and don't go outside. Oh, no! I gotta stop this quick. Still need you here, Spider-Man. I don't. They're gonna blow the whole line. Matter if I can help it. How are you about to hit me? Lay down the perfect line. Can't stop me! I'll let them get in your head! Stay out of our way! You're just gonna screw this up even more. They put web work. There's more on the other tracks. All right, I'll get them. Man out and secure the area. He's in my stallion! Spider-Man on my side! He's in my stallion! You're gonna knock him apart! E aí? E aí? E aí? I'm crossing a intersection. Outro. On it. You can't fight us without the real Spider-Man! One more. I've got Spider-Man in my sight! Oh, he's gonna throw it! So last night, you learned new forms getting shipped by train. Then today, you attack the trains. Why? To stop new forms? To steal it? Whoa! Let's go on it! Whoa! Who's he doing there? Stay out of my way! Hey, bring my arm! I'm gonna die! Take this! You're not crawling in a trap! Take this! Get a try! Não, 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 não! E aí, você está indo! Você está indo, filho. Trains estão voltados, o Ombroco está terminado. Você faz bem trabalho. Bem, não se preocupe, Muzzles. O próximo trai está chegando em 5 minutos. Estão preparados para a próxima traição. A CIDADE NO BRASIL Você está bem, Sr. Davis? Sim, graças a você. Oh, hey, aqui você vai. Um ano limitado por um parque limitado. Obrigado. Eu consegui o nome certo? Como você... Hum, ok, tem que ir. Espere, Miles. Eu me lembro quando vi as notícias ontem. Você assiste seus movimentos sobre esses escapacons? Jukando caras de esquerda e direita? Poder ter sabido que eu estava no parque jogando com você e seu pai. Você era rápida então. Um pouco mais rápida agora. Não se preocupe, eu não vou te dizer, mãe. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Olha você. Se seu pai pode ver você agora... Ele provavelmente vai se preocupar. Ele vai se preocupar. Então, você está levando para o outro Spider-Man? Não. Como eu disse, ele está apenas em vacaixão. Certo. E ele deixou você em cargo. Sim. Um grande responsabilidade para um filho de sua idade. Eu posso lidar com isso. Eu espero. Mas, escuta. Se você entrar em sua cabeça, você me dá uma chamada. Eu estou aqui para você. Entendeu? Entendeu. Obrigado, Onc. É. O prínio disse que a App está строando. Cidade definitivamente precisa o Spider-Man. Certo. Si eu duro para um tempo. Parece que Tayo se guardou. Eu acho que eu posso ajudar. Spider-Man? Esse chico se parece... Come on now, Spider-Man. Ei! Um... We're right here. O que? Não você? Meu gato. Named after the real Spider-Man. Bunch of jerks broke in here and robbed my place. Think they took Spider-Man too. That's awful. You see where they went? Overheard them say they're hitting the power substation. Couple blocks over. I'll find them. And your cat. Sure, kid. Guess it can't hurt. Spider-Man... Should probably call Genki when I get there. Why would these dudes go to a power station? Uh... 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 Need more, you look like you could use a Samui... Yep, how many Spider-Man? Have a good one! Careful! O que é o que é o que é o que é? Não me sinto muito ruim de tomar isso da terra. Onde está meu caminho? Genki, eu preciso de ajuda. Algumas pessoas roubam Taino's bodega, e estão indo para a maior parte do poder. Ficou estranho. Você tem minha atenção full. Estou assistindo a sua live stream. Estou assistindo transformações? Ok. Do I look like an electrician? Just keep shootin', cuttin' wires. Get the job though. I'm supposed to go to the boarders, macho man. You sure have knocked out the clock. You all the folks who robbed Teo's place? Where's Spider-Man? Onde está o Spider-Man? Mano, isso... Isso é loucante. O Paul disse que ninguém ia descobrir o que estamos fazendo aqui! Mano, esse trabalho é tão não worth it! Por que eles movam tão mal? Ele tem um, todos eles! Isso é bom para você. Essa estaciona de output é abaixo de 64%. Talvez você possa encontrar um backup. Isso é bom pensar no sistema de backup. Você é bom para isso, heróis, though. Não, eu sou apenas um espectador. Eu só preciso encontrar o cabelo de Tails. Spider-Man! Espera! Espera! Spider-Man foi abaixo do elevador. Eu estou indo para você, Spider-Man. Spider-Man, você está indo para você. Spider-Man, você está indo para você. Eu acho que eu sei o que esses caras querem. Você está indo para você. Não tem poder, não tem segurança. Então, se nós fecharmos os poderes, nós vamos fazer uma banca eleição? Sentiremos o crime antes de começar. Em um mundo onde apenas dois homens podem ver a estrela, apenas eles vão atosar. Ok, ok! Tem que concentrar! Tchau, tchau. Sounds like someone's paying them. Any idea... So, output's at zero. I got that. Pulling up emergency lights... Okay. You can restore power if you charge the other backups. On it. Man. How many people does it take to bust a power station? You bring up the emergency lights? I thought you did. What's up? Who's your boss? Anybody I know? Mind your own business, you little brat! Seriously, who planned the bank robbery? You're dead! Ah, see? I told you we should have just flapped, but no! Go ahead. Try and get it. I need to find the backup systems. Okay. Gotta push ahead. Find the main generator. And hope I can fix it. These guys keep talking about their boss. Any idea who it is? Dude, a lot of people want to rob banks. It was worth a try. There's the main breaker. Gotta clear out these guys. Then I can figure out how to fix it. Stay sharp, Roy. Someone's trying to undo our good work. Of course it is. Our boss has got too many enemies. Yeah, but he beats them every time. Not all of them. It's Spider-Man. Keep them on the ground! Sounds like whoever planned the heist knew Spider-Man. Not in a good way. Has to be the other one. I don't have that many enemies. Yet. Great optimism, bro. Gonna end you! Get him back on the ground! He's out, Cole! Time to check the breaker. No good. Board's not powered. Need a generator. Here we go. I don't think it's hooked up. I don't think it's hooked up. I don't think it's hooked up. Oh, God. Now, let's finish that. Now, let's close. ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.